Sabe se não sei que você sabe, nós cantamos e escuta muito bacana Põe os meus olhos em você, se você está Põe os meus olhos em você, se você está Põe os meus olhos em você, se você está Como chama essa música? Luz dos olhos 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 Põe os meus olhos em você, sem que você restar Põe os meus olhos em você, Fabião no ar Põe os meus olhos sem te ver, é como o chão do mar Ligo a tua filha na neve, só pra você estudar A nova música que eu fiz agora, agora a tua batia chora E eu te chamo, eu te peço bem Se você me quer, eu te quero também Eu te chamo, eu te chamo, eu te peço bem Diga que você me quer, eu te quero também E aí Passa tarde, senta-feira Passa tarde, senta-feira Que você me tem que tomar, eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo, eu não sei Agora que eu vou me amar, eu te sinto bem Siga onde sou meu pé, quando eu te sinto bem Eu quero te amar, eu quero te amar, eu te sinto bem Eu te sinto bem, eu te sinto bem Eu te sinto bem